Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cuidado com o PIX. O PIX vem dando o que falar e o Banco Central lança um sistema de devolução do PIX devido à quantidade de fraudes que vem se alastrando durante a pandemia. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite Leandro, boa noite aos inscritos do canal Alta Renda. Leandro, com muita alegria, meu querido, mais uma vez dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis. Olha só Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava um crédito, 11 anos que o Itaú não me liberava o cartão de crédito. E seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz, se a pessoa seguir tudo o que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora desse banco. O Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity com limite flexível. Tá aqui Leandro, olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas, tá aqui. Leandro, muito obrigado. Tá? Uma boa noite para vocês todos. Gente, o Banco Central vai lançar aí um dispositivo no Pix, que vai poder fazer com que você devolva, estorne o valor enviado devido à situação que vem acontecendo com o Pix. Muitas fraudes, o mecanismo é muito top. O Pix é um sistema muito rápido, fácil de usar, muito bom, mas com ele também, fraudes e mais fraudes. Vamos à nota então. O Banco Central lançou um sistema para facilitar a devolução de valores transferidos pelo Pix. Sistema de pagamento instantâneo, à medida que visa evitar fraudes, foi publicado no Diário Oficial da União, desta quarta-feira, dia 9. Chamado de mecanismo essencial de devolução, o mecanismo estará disponível a partir de 16 de novembro, data em que o Pix completa um ano de operações. De acordo com a publicação, a devolução dos recursos poderá ser feita pelo PSP, prestador de serviço de pagamento, do usuário recebedor, de transferência no caso em que exista conduta, supostamente, fraudulenta ou falha operacional. Os reembolsos dependem de prévia expressa autorização do usuário recebedor, que contemple inclusive a possibilidade de bloqueio dos recursos mantidos na conta transacional em uma ou mais parcelas, até atingir o valor total da transação. O registro, a exclusão, a possibilidade e a reivindicação de posse devem estar disponíveis para usuários finais das 8h às 20h no horário de Brasília, em todos os dias do ano. Fica, no entanto, permitida apenas uma solicitação de devolução para cada transação realizada. A dinâmica atual dificulta o processo e aumenta o tempo necessário para que o caso seja analisado e finalizado, reduzindo a eficácia das devoluções. Assim, caso uma pessoa verifique que houve uma fraude em sua conta, como transferência de valores para terceiros pelo Pix, ela poderá entrar em contato com seu banco, que poderá solicitar a instituição ligada ao recebedor a devolução do dinheiro. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Realmente você vai vendo que o Pix é uma ferramenta maravilhosa, no entanto, quando cai nas mãos erradas, ele faz um estrago na vida financeira da pessoa. Imagina os malandros entrarem aí na sua conta, transferir o Pix e você nem perceber quando vai ver o rombo foi feito. Com essa medida pode ser que reduza realmente a quantidade de fraudes, mas porque a outra instituição que receber os dados da conta pode bloquear o valor, caso você perceba isso daí com rapidez. Então o banco pode bloquear o valor que foi para outra conta. Então vamos torcer que isso aí aconteça realmente, que seja lançado brevemente pelo Banco Central, agora em novembro no caso, e que isso venha nos ajudar realmente a concentrar esforço para evitar que fraudes aconteçam com o Pix. Dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, fique com Deus! Tchau! 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 Tchau!